primeiramente se inscreve no meu canal que eu pico meu cabelo de uma maneira bem bonitinha comprovantes de rendimentos, comprovantes de rendimentos do estudante e dos integrantes do grupo familiar referente a pessoa física e eventuais pessoas jurídicas vinculadas segundo comprovação da renda que deve ser apresentado por documentos conforme o tipo das atividades, terceiro para cada atividade há uma ou mais possibilidade de comprovação de renda, quarto deve-se usar pelo menos um dos comprovantes relacionados, cinco a decisão quanto aos documentos a serem apresentados cabe ao coordenador do PRO-ONI, ele pode pedir qualquer tipo de documento, em qualquer caso, qualquer que seja o tipo de atividade, como contas de gás, condomínio, comprovantes de pagamentos de aluguel, prestação de imóvel impróprio, carnês do IPTU, faturas do cartão de crédito e qualquer declaração tributária referente a pessoa jurídica vinculada a qualquer membro do grupo familiar 3.1 Assalariados Os três últimos contra-cheques, no caso de renda fixa, seis últimos contra-cheques quando houver pagamento de comissão por hora extra, declaração do IRPF, acompanhada do recibo, a entrega da Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação da restituição quando houver, você que não souber esse IRPF, veja aqui na descrição, mas não se, não deixe de se inscrever no meu canal, que eu pinto meu cabelo de amanhã, é bem bonitinho, O CP, o CTPS registrado e atualizado, a carteira de trabalho, a carteira de trabalho registrado atualizado ou carnê do INSS, com recolhimento do dia, no caso do empregada doméstica, extrato da conta vinculada ao trabalhador, o FGTS, refere-se aos últimos meses, extrato bancário dos últimos três meses, pelo menos. Atividade rural, você que trabalha no campo... não se inscreva no meu canal, não se inscreva no meu canal, declarar seu IRPF, acompanhados de recebimento de entrega da Receita Federal do Brasil e das respectivas notificações de restituição quando houver declaração de imposto de renda pessoal jurídica IRPJ, quaisquer declaração dos tributários referente a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante, ao membro do grupo familiar, quando for o caso. Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, pela pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas. Notas fiscais de venda dos últimos três, seis meses. Aposentados e personistas. Extratos recentes do pagamento de benefício se obtido por meio de consulta do endereço telefônico, aí, www.ms. Deixa eu até pegar aqui um pouquinho. Mas não se esqueça de se inscrever no meu canal. Aqui eu pentei o meu cabelo de uma maneira bem bonitinha, hein? Agora vamos para o próximo. Extratos bancários dos últimos três meses, quando for o caso. Declaração do IRPF, acompanhados pelo recebimento de entrega da Receita Federal do Brasil e respectiva notificação da restituição quando houver. Autônomos. Declaração do IRPF, acompanhada de recebimento de entrega da Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação da restituição quando houver. Quaisquer outras declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou aos membros do grupo familiar quando for o caso. Guias de reconhecimento do INSS, comprovados por pagamentos dos últimos meses, compatíveis com a renda declarada. Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. Profissões liberais. Declarar ao IRPF, acompanhar recebimento de entrega da Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação da restituição quando houver quaisquer declarações tributárias referente a pessoa jurídica vinculada ao estudante ou ao membro do grupo familiar quando for o caso. Guias de reconhecimento do INSS, com comprovado por pagamento do último mês, Contra-cheques contáveis, compatíveis com a renda declarada. Extratos bancários nos últimos três meses, se for pelo menos. Sócios e dirigentes de empresa. Três últimos contra-cheques de renumeração, se você for, né? Aí. Oxe. Declaração do IRPF, acompanhado e recebido e entregue pela Receita Federal do Brasil, respectiva notificação da restituição quando houver. Redimentos do aluguel e bens de imóveis, comprovante de separação de divórcio, óbitos do pai, comprovante de pagamento de pensão alimentícia, comprovante de ensino médio, comprovante de professor de educação básica quando for o caso e comprovante de deficiência, se for o caso. E aí E aí E aí